Não posso compreender que houve entre nós dois Se já fui tão querido Se estando junto a mim pareces não estar Me sinto tão perdido Se há outro entre nós dois Defendo o nosso amor como um leão ferido Porém se te ofende eu quero o teu perdão Não quero o teu rancor Explícame o sentido do que se passa Pois nos estamos separando tanto Que cada vez nos compreendemos menos Que cada dia que termina é um fracasso amor O que se passa pois nos estamos separando tanto Que cada vez nos compreendemos menos Que cada dia que termina é um fracasso amor Não posso compreender que houve entre nós dois Se já fui tão querido Se estando junto a mim pareces não estar Me sinto tão perdido Se há outro entre nós dois Defendo o nosso amor como um leão ferido Porém se te ofende eu quero o teu perdão Não quero o teu rancor Explícame o teu rancor Explícame o teu rancor Pois nos estamos separando o teu rancor Explícame o teu rancor E cada vez nos compreendemos menos E cada dia que termina é um fracasso amor O que se passa, pois estamos preparados